Hoje eu começo pela cidade que é a minha casa, mas é também o destino mais visitado do país, recebendo cerca de 2 milhões de turistas por ano. Roberta, que experiências turísticas do Rio de Janeiro você indicaria para compor um Destination Ladding? Eu acho que a gente pode falar muito no pre and post, o antes e o depois de um casamento, que é exatamente o momento que a gente tem dos convidados aproveitarem a cidade maravilhosa. Então começando lá pelaquela região do centro da cidade, do porto, então temos o aquário, nós temos a roda gigante a Rio Star, que é linda, toda aquela parte ali do Museu do Amanhã, o Boulevard Olímpico e aí depois a gente, para dentro a gente tem a Lapa. E depois quando a gente vem para a Zona Sul, então nem se fala porque você tem o Cristo Redentor, que é icônico, tem um apelo gigantesco para todas as noivas e para todos aqueles casais que desejam casar no Rio de Janeiro, o bondinho do pão de açúcar e aí a gente está falando desses atrativos mais tradicionais. Então é um produto que eu diria que a gente tem uma heterogeneidade muito grande, né? Debruçado sobre um dos cenários mais icônicos do Rio de Janeiro está o Hotel Fermont. Ter essa vista como pano de fundo para um Destination Wedding é, sem dúvida, um dos maiores atrativos desse lugar. Mas vamos entrar para conhecer em detalhes a estrutura e os serviços exclusivos que podem ser oferecidos para quem quiser realizar um casamento aqui. Como você enxerga o Fermont inserido no Destination Wedding? O que você imagina para o hotel? Hoje, os casamentos, o sonho dos noivos vai muito além da celebração e da celebração. O sonho dos noivos, muitas vezes, é um destino. Os convidados permaneceram três, quatro dias num destino onde muitas experiências possam ser construídas. Nós temos um produto lindíssimo também para se fazer um rehearsal dinner, um jantar de preparação na véspera, onde você pode fazer um luau no entorno da nossa piscina, com as lareiras, com a churrasqueira do chefe, grelhando uma lagosta, camarões. Isso é uma experiência incrível ao luar e de frente que o pão de açúcar, que é um cartão postal. Temos algumas opções também de realizar um café da manhã, que é interessantíssimo, aos pés do Cristo Redentor. Um dos grandes atrativos de um Destination Wedding é proporcionar mais tempo de qualidade entre os noivos e os convidados, dando a possibilidade, por exemplo, de curtirem um final de semana inteiro juntos. Então, Neto, como funciona a preparação para o dia da noiva e como é preparada a suíte de núcleos do casal? Ah, são especiais. Imagina. As suítes hoje, the sky is the limit. O céu é o limite para os noivos. Nós temos uma equipe de guest relations no hotel muito dedicada, muito criativa e muito empática a todas as solicitações dos hóspedes. Importante. São talentosíssimos colaboradores do hotel que podem personalizar a decoração da suíte. Muito bacana. Desde balões, com dizeres ou não, pétalas, velas ou até mesmo, que nós estamos usando muito hoje em dia, são dizeres em neon dentro dos apartamentos, com uma frase de amor que cria sempre muita emoção. Então, isso é muito especial. Além, é claro, de todo o pacote de núcleos que nós temos, com o champanhe, as flores, as frutas e roupões e os presentes, nós podemos ainda ir muito além. E nós temos muitas opções. O day spa, o dia da noiva, o dia do noivo, no nosso salão de belezas, em manicure, pedicure, cabeleireiro e, é claro e obviamente, no spa, onde nós podemos, ali na nossa suíte water, ter um ritual com banhos e massagens para que o dia seja especial e inesquecível. O Fermon vai muito além da hotelaria e vem se consolidando como uma locação para eventos. Nessa cidade festeira e sociável, que é o Rio de Janeiro. E como você busca adaptar a decoração ao estilo dos noivos? Quando eles te procuram, qual a primeira coisa que você pergunta? Como é que funciona isso? Eu procuro saber muito deles, através de fotos, através de inspirações, através de... Pode ser até inspirações de festas que eu já fiz. Sim, claro. Eu quero saber o que eles querem transmitir para os convidados deles. Eu acho que isso é muito interessante, os convidados entrarem na festa e olharem assim, nossa, essa é a festa, é a festa deles, estão entrando dentro da casa deles. Eu acho muito interessante isso. Qual o potencial que você enxerga dos Destination Weddings no Rio de Janeiro? Eu acho que o Rio de Janeiro tem um potencial absurdo, porque nós somos a cidade maravilhosa, né? Exato. Nós temos as melhores vistas, as melhores praias, né? Você casar aqui para a Praia de Copacabana é um ponto maravilhoso, né? Você casar com a vista para o Cristo de Redentor, o Cristo de Redentor, para o Pão de Açúcar. Quem tem isso? Qual cidade que tem isso? Não tem, né? Os noivos são os protagonistas de um casamento, mas tem uma estrela com adjuvante que frequentemente rouba a cena. O buffet. Boa comida é parte essencial de uma celebração. E casar no Firmont, com o cardápio assinado pelo chefe, Jerome de Delac, é a garantia de uma experiência inesquecível para os noivos e os convidados. Você assina a gastronomia do Firmont. Me conta um pouquinho como funciona a gastronomia para casamentos, Destination Wedding. Então, o hotel é relativamente novo. Certo. Acho que a gente fez uma reforma em 2019, 2017, até 2019, durante dois anos. Eu que desenhei esse conselho de alimentos e bebidas e a cozinha. Então, a gente preparou uma cozinha para fazer bastante casamento e bastante eventos empratados. Porque eu trabalhei, abri um software na Argentina, na Argentina era comum fazer bastante empratados. No Brasil, acho que está voltando a ser uns empratados, que era muito buffet, buffet, buffet. E hoje as pessoas estão gostando dos empratados, que para mim, eu acho que podemos fazer uma coisa bem diferenciada e ter uma qualidade muito melhor. O tamanho e o estilo do casamento influenciam na escolha do cardápio? Um casamento grande, difere muito de um casamento menor? Como a gente tem uma cozinha super bem equipada, para nós fazer um empratado até 800 pessoas, não tem problema nenhum. E para buffet, podemos ir até 1.200 pessoas sem problema. Mas quando o casamento é grande, a gente consegue fazer um mix de buffet e de empratada. Tipo, quando tem um coquetel no comecinho do jantar, a gente faz uma recepção com buffet, ou pode haver coisa assim, monoporção. E depois começa o empratado, depois no final do casamento, tem um café da manhã, um final de festa. Maravilhoso! Acho que casamento, se casa uma vez só, então tem que ser super legal. Sem dúvida. Nunca esquecer, né? Literalmente um banquete. Com certeza! Com certeza! É aqui que também é oferecida uma das experiências que os noivos e os convidados podem agendar. Uma aula de coquetelaria. E quem vai me ensinar um pouco dessa arte hoje é o Cassiano. Quais são os drinks que fazem mais sucessos nos casamentos? Casamentos, a gente não pode fugir também do que está acontecendo, né, Nana? No momento. Então, Aperol Spritz, gin tônica, Muscomule, né? O da Canequine, né? Maravilhoso! Todo mundo adora! É, aqui no Brasil a gente coloca aquela espuminha de gengibre por cima. Coquetéis mais festivos também, acho que o Cosmopolitan também é uma boa pedida, sabe? E alguns clássicos como o Key Royale, eu acho que também... Ah, tem que ter os clássicos! Exatamente! Eu adoro! Com certeza! Acho que esses coquetéis fazem muito sucesso. E como funciona a sua aula de coquetelaria? Então, a gente tem esse trabalho aqui no Fairmont, né? Onde acontece todos os dias, né? Aqui no Spirit, mesmo, no nosso bar, no bar do Fairmont. E eu costumo falar sobre pegar uma base destilada, seja ela cachaça, gin, whisky, né? E a gente conversa sobre método de produção, a origem dessa bebida. A gente prova ela de diferentes formas, seja em dose, seja conhecendo estilos diferentes. Aprendemos a fazer coquetéis com essa bebida. E finalizo também ensinando coisas práticas para a pessoa refazer em casa. Ah, que maravilha! Bora lá preparar? Agora! Vamos fazer agora um coquetel que tem tudo a ver com casamentos. É o Aperol Spritz, a junção de uma bebida amarga italiana, que é o Aperol, com espuma anti-brute, água com gás e uma fatia de laranja. Agora vamos fazer o Moscou Miuli. O coquetel também tem tudo a ver com casamentos, tendência, os convidados também gostam de buscar essas tendências. Junção de vodka, suco de limão, xarope de gengibre, uma pitadinha de bitter e a espuma de gengibre. Legenda Adriana Zanotto